Olá meus amores, eu hoje venho cá com um vídeo de duas opiniões, de dois livrinhos que eu acabei de ler há algum tempo, mas também estava aqui a criar alguma vontade, para assim dizer, para vires gravar este vídeo de opinião. Então, os livrinhos que hoje vos vou falar, eles são diferentes entre si e vai ser aqui o Lembras de Me, do livro do mês de novembro do nosso projeto Os Dito Me Que Não e temos também aqui um livro de não ficção, Três Mulheres de Lisa Tadeu. Começando aqui pelo livrinho que eu terminei primeiro, que foi aqui o nosso livro de novembro, Lembras-te de Mim? O que é que este livro nos fala? Neste livro vamos conhecer a Diana. A Diana, no início do livro, ela é muito jovem. Ela foi criada essencialmente pelo pai e pelos avós, porque a mãe deixou-a quando ela ainda era muito novinha e ela, entretanto, conhece o Cole. O Cole, na altura, trabalha nas cavalariças de uma família abastada. Essa família abastada é amiga da família de Diana e ela praticamente passa lá a sua vida porque tem, para assim dizer, uma amiga em comum. O Cole é também de uma família abastada, só que ele está a estudar e também tem como part-time a trabalhar com os cavalos dessa família e, na altura, surge ali um pequeno romance entre a nossa Diana e o Cole, mas a Diana também, por ser muito novinha e o Cole ser um bocadinho mais velho, acabem por suspender ali um bocadinho a sua paixão. Passados alguns anos, o Cole e a Diana voltam a encontrar-se por causa também de uma situação que acaba por lhes acontecer. Eles, na altura que se voltam a encontrar, eles já têm vidas bastante diferentes. A Diana já é empresária e ele também é um homem aclamado de negócios e as circunstâncias levem. Eles voltam-se a encontrar e também a falar sobre a vida que têm agora. Depois acaba por desenvolver ali uma amizade ou o reascender de uma paixão. Só que o Cole tem uma proposta para a nossa Diana. Agora, se a nossa Diana vai cair na tentação e se vai aceitar essa proposta, obviamente eu não vos posso dizer. O que é que eu posso dizer em relação a esta leitura? Eu conheci esta altura porque, quando queria formar o projeto, vocês deram a vossa opinião desta altura para nós lermos e também fazermos as nossas leituras conjuntas e tudo mais. E neste mês de novembro acabamos por fazer a nossa leitura conjunta. Sem grandes rodeios e porque este projeto também é organizado por mim, mas eu tenho que ser honesta em relação ao que é que senti ou deixei de sentir sobre cada livro. Este livro foi aquele que menos palpitou, para assim dizer, da nossa série de livros que temos estado a ler estes dois meses. Este livro, obviamente, fala-nos de amor à família, amor pelo outro e a luta que cada personagem tem pelo seu poder e também em busca da sua marca na sociedade. Foi uma leitura que eu gostei de ler. Este livrinho é o primeiro da série que nós agora vamos iniciar nos próximos meses, mas foi um livro que eu gostei, mas não adorei, ao contrário dos outros. Eu podia enumerar aqui inúmeras razões porque, neste momento, as leituras também não mandam a fluir grande coisa, mas foi um livro, como eu acabei de dizer, não teve uma mensagem forte que me fizesse emocionar comparando com os outros livros. Tanto que eu poderia dar-lhes três estrelas e meia, porque foi uma leitura boa, foi um bem e tudo mais, mas eu acho que vai ser mais para as três estrelas do que propriamente para as quatro. Mas é um livro que eu recomendo porque eu comecei este mês de novembro também a ler dois livrinhos tão bons, nomeadamente O Ignima do Quarto 622, de Joel Dicker, e também O Remanzo Histórico, A Cozinheira de Castamar, de Fernando Moenes, que foi duas leituras que eu adorei. E talvez portar um bocadinho de ressaca por duas leituras tão boas que esta não me tivesse proporcionado tanto a nível emocional e aquilo que eu estava à espera deste romance. Mas foi uma leitura boa e se vocês estiverem também à procura de uma leitura leve, que sirva para vos descontrair e tudo, eu recomendo a leitura deste livro vivamente. Agora passando aqui a este livrinho de não ficção. Eu já tinha visto opiniões boas, já tinha ouvido opiniões menos boas. Muitas pessoas, quando souberem que eu estava a ler este livro, chegaram-me a mandar mensagens a dizer que tinham este livro na sua wishlist e que queriam saber a minha opinião para depois saber se compravam ou não. O que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Meu Deus, eu tenho tanta coisa para dizer e ao mesmo tempo tudo poderia-se resumir a uma breve palavra. Antes de falar sobre a minha opinião, o que é que nos fala este livro? Neste livro nós vamos conhecer três mulheres, assim como o título indica. Nós vamos conhecer a Maggie, em primeiro lugar. A Maggie, em terceira idade, nomeadamente quando tinha 15 a 16 anos, ela apaixonou-se por um professor. Esse professor, no início, começa por não dar trela, mas depois de ali algumas conversas, acabam por trocar de um telemóvel e não sei o quê e surge ali uma espécie de romance. Só que este professor é casado, tem filhos, ele, nomeadamente, é aclamado professor do ano e quando a Maggie decide colocar-o em tribunal, passado vários anos depois, para reclamar o crime que aconteceu alguns anos depois, obviamente que sem provas não há crime e a Maggie vê-se aqui num tormento que passados alguns anos ela vê-se ainda traumatizada, por isso e por a justiça não ter acontecido. E obviamente que vamos aqui conhecendo uma Maggie antes e após ter acontecido o sucedido. Em segundo lugar, vamos conhecer a Lina. A Lina é casada, também tem filhos, só que o marido não tem o desejo, para assim dizer, tão acesse enquanto a nossa Lina. Ela é uma mulher carente que precisa a maior parte dos dias de atenção e o marido acha que, para terem a relação que têm, não têm que propriamente estar sempre com atividade sexual presente diariamente. A nossa Lina também vai aqui encontrar, para assim dizer, uma forma de contornar essa situação, que na minha perspectiva não foi a melhor solução. E depois ela acaba por ter um grupo, vá para se reunir com outras mulheres e ela acaba também por confessar o que é que fez ou deixou de fazer e como é que eram esses momentos dessa alternativa que ela arranjou para superar esta parte, para assim dizer, emocional. e também achei que faltou aqui um bocadinho mais a ser desenvolvido. Para o último lugar, conhecemos a Sloane. A Sloane é também uma miúda que nós conhecemos antes e depois de algo ter acontecido na vida dela, nomeadamente ela, em adolescente, é uma miúda liberal. Ela acaba por, pronto, ter a vida que a maior parte das adolescentes têm hoje em dia, que é ter algumas relações, mas sem compromisso. E acaba por ter aqui uma vida bastante independente. Só que, entretanto, ela conhece o Richard, acho que é assim que se diz, que hoje é o marido dela e o marido, ele acaba por ter mais desejos pela mulher se esta tiver relações com outras pessoas em que ele assiste direta ou indiretamente. E nós vemos aqui a nossa Sloane aqui num beque, para assim dizer, sem saída, segundo ela. Depois ela acaba por achar que o marido a ama mais ao cometer esses atos. Sobre este livro, o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Meu Deus! Consoante aqui estas três personagens e que a própria Liseta Deu diz que é baseado em histórias e investigações para estas mulheres, até se viu obrigada a viajar para viver alguns dias destas mulheres para escrever este livro. Eu, pessoalmente, não acho que as críticas positivas à volta deste livro o justifique. Eu não achei que estas três mulheres, e posso estar a ser injusta, mas eu não achei que estas ocasiões destas três mulheres não tivessem assim, para assim dizer, num beque sem saída ou que elas não tivessem alternativa nenhuma para serem felizes, para encontrarem o desejo ou a sexualidade que realmente pretendiam. Eu não achei que assim injustificasse. Não achei a escrita assim muito fácil, pelo contrário, achei bastante confusa. Não achei aqui, em alta, como diz aqui, algumas críticas, nomeadamente, um retrato honesto do desejo feminino obrigatório para os dias de hoje, nomeadamente, dito pela Mary Claire. também teve outra aqui crítica, uma leitura compulsiva que explora o desejo, o desespero e a paixão em todas as suas complexas nuances. E esta crítica foi escrita pelo The Washington Post. E eu não achei de tudo que tivesse aqui retratado o desejo feminino ou a sexualidade ou o poder feminino ou o que quer que seja. Na minha opinião, são mulheres sem espírito, vazias e carentes, mas não as vi como a autora quis retratar que elas não tinham mais nenhuma opção de vida e que tinham que seguir as leis ou o caminho nomeadamente da parte masculina que representa aqui em cada uma das personagens. Eu ainda encontrei aqui uma frase ou outra que manteve-me para assim dizer a parte positiva de encontrar alguma coisa deste livro. Nomeadamente, e passo aqui a citar, eu acho que isto é num capítulo da Lina, salvo erro, uma mulher recém-diversiada diz que há dias em que não sabe se é melhor teres um homem que não tínhamos o suficiente a me teres nenhum. Eu quando li esta frase eu tive esperança que este livro dessa volta que estas mulheres no final também encontrassem não me digam um final feliz mas que encontrassem um caminho e andei aqui em busca deste sentimento ao longo do livro. Eu não sei se era o objetivo da autora ou não causar também aqui algum impacto ou dar também um debate sobre o que é que uma mulher realmente quer ou se sente completa e eu andei aqui em busca destas trezentas e poucas páginas salvo erro em busca disso. Mas não encontrei grande coisa de positivo neste livro. Para mim esta leitura não resultou e é uma leitura que por um lado eu recomendo no sentido de cada mulher ler para obter também a sua própria visão porque eu entendo que este seja um livro que depende muito também da personalidade de cada mulher mas por outro lado não sugires no sentido de ser um livro expressivo e onde conhecemos mulheres carentes mesmo por isto que eu acabei de dizer. Bem pessoal e fica assim a opinião destes dois livrinhos vocês já sabem que este eu recomendo essencialmente se vocês estiverem em período de ressaca ou se tiverem uma leitura mais pesada eu recomendo vivamente a lerem este livrinho é uma leitura leve e tenho a certeza que muitas pessoas vão gostar muito mais do que eu. Este por outro lado por aquilo que acabei de vos dizer se sugires por um lado para que pessoas possam ter uma personalidade diferente da minha e eu habitualmente para como eu também relatei tento encontrar algo positivo em cada livro e também sou muito liberal de personalidade e eu fui totalmente de mente aberta para este livro mas não deu mas de qualquer maneira se vocês têm este livrinho aí nestante vocês que deem algum tempo também para analisarem e para terem a vossa própria opinião. Não se esqueçam também de dizer-me nos comentários se já lerem algum destes livrinhos se gostaram mais do que eu pois eu vou gostar muito de saber. Não se esqueçam também de deixar o vosso gosto no vídeo e também de subscrever o canal. Quanto a mim eu volto em breve com mais sugestões de leitura e penso eu bem mais especiais do que esta e volto em breve. Até ao próximo vídeo! tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti